Primeiro, o aquecimento. Tudo pronto? É hora da largada. 300 pessoas participaram do Thrill Run. Foram 5 quilômetros. Uma paisagem de tirar o fôlego. Os competidores devem passar por algumas provas. Primeiro, devem correr na areia. Depois, pela estrada de chão e, em seguida, no asfalto. A intenção maior aqui da Thrill Run, do X-Point, é fazer com que o atleta tenha um percurso diferente. Uma prova difícil. Mesmo com as dificuldades, o Benilson conquistou o primeiro lugar no pódio. O mais difícil foi o vinho. Em segundo lugar, chegou Antônio de Jesus. Agradeço também a Deus por ter me dado força para chegar em segundo. O evento, além de incentivar práticas esportivas, incentivou também a reciclagem de materiais descartáveis. Ele será entregue, por meio do EcoSemar, a uma instituição que vai ser definida pela própria organização do evento. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti